Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Queria saudá-lo pela continuidade do investimento na floresta. E é bom que nós tenhamos percepção de que com os governos do Partido Socialista a floresta passou a ser mesmo uma prioridade. Eu relembro que em 2017, fruto do relatório da Comissão Técnica Independente, houve, gerou-se nesta Casa, um consenso político que tem a ver com ordenamento, gestão, escala da floresta. Aquilo que o Sr. Ministro hoje mais uma vez nos trouxe aqui é a persecução desse caminho, que não é um caminho instantâneo, é um caminho estrutural que leva tempo e por isso, Sr. Ministro, queria mais uma vez saudá-lo por essa opção e dizer que também não é por falta de recursos financeiros que nós vamos deixar de fazer a floresta, a reforma da floresta. Queria também chamar a atenção e pedir ao Sr. Ministro do Ambiente que em termos de planos de gestão de eficiência hídrica, também que se olhe para os territórios mais vulneráveis que se situam a norte do nosso país. Todos nós tivemos nota de que neste verão, um verão muito marcado por uma seca muito severa, houveram várias localidades que tiveram de ser abastecidas por autotanco. E portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe quero solicitar, aquilo que eu lhe quero mais uma vez desafiar é que realmente esses planos de eficiência hídrica se alarguem também essa zona do nosso território, particularmente aos distritos de Vila Real e de Bragança. Por último, uma questão mais de médio e longo prazo, se realmente está no pensamento político de V. Exª, que um destes dias possamos iniciar a discussão de uma tarifa única em alta para os nossos territórios, para que realmente seja válido e não estejam associados às especificidades de cada território. Muito obrigado.